Olá pessoal da Rotam e Aventura, olha nós aqui mais uma vez gente, não esquecendo, já vai deixando aquele super like operacional gente, se inscreve no canal aqui embaixo, no sininho, ativa o sininho gente, para não perder nenhum dos nossos vídeos, nenhum dos nossos conteúdos gente, é isso mesmo né, se você não compartilhou ainda os nossos vídeos compartilha, deixa sempre aquele super like operacional, para não perder nenhum dos nossos conteúdos, gente hoje nós separamos para vocês, vou chegar mais perto, essa lanterna aqui ó, show de bola, gente olha o design dessa lanterna aqui, a lanterna Rotam, se liga aí, gente, o corpo dela é todo em alumínio, show de bola gente, né, vem esse fielzinho aqui, para você, né, segurar ela, muito boa, agora nós vamos às funções dessa lanterna, gente, ela é uma lanterna recarregável USB, ela vem com um cabinho, você pode estar carregando com o carregadorzinho do seu celular, nela, né, a bateria recarregável aqui atrás, show de bola, atrás, né, muito boa, essa lanterna, né, se liga só, uma fase, duas fases, uma fase alta e fase baixa, gente, alerta, se liga só na novidade dessa lanterna, gente, né, ela vem com essa luzinha aqui, de emergência, caso você vá acampar, né, viajar, fazer uma trilha e anoiteça, você pode estar usando ela como uma luz de emergência, como é, Roger, que funciona isso? Se liga só, gente, né, ela fica forte e fraca, vamos lá, forte, fraca, e agora o mais interessante, gente, né, ela tem uma luz de alerta também, uma luz de alerta, né, gente, é novidade, né, o LED dessa lanterna aqui é a T6, né, é um LED muito bom a potência dela, a T6, né, quando você for comprar uma lanterna, né, com o 3DT, do LED T6 para cima, gente, né, que a potência dessas lanternas é muito boa, né, se você gostou dessa lanterna, né, fase 1, luz forte, mais fraca, alerta, né, aqui a luz de emergência, a fase 1, fase 2 e fase 3, gente, ela tem seis funções, né, e também tem o foco, você pode colocar mais longe, mais perto, né, gente, muito, muito boa, né, você pode usar essa lanterna na chuva também, né, show de bola, então já vai deixando aí o seu like, o seu comentário e diz se você gostou ou se você não gostou dessa lanterna e até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser, valeu! Tchau, tchau!